Mas que sujeira é essa, Floquinho? Como que você chega desse jeito? Você tava no motor do carro, foi? Que sujeira é essa? Todo sujo. E agora, como que vai limpar? Limpo no lençol. Eu já comecei a limpar aqui, ó. Não vai limpar assim, Floquinho. Vai ter que tomar um banho agora. Como pode se sujar todo? Olha isso. Pescoço aqui, ó. Tudo preto. Isso é graxa. É ruim pra sair, ó. Tava onde, Floquinho? Tava no motor do carro, foi, Floquinho. Olha só. Tudo sujo. Olha a orelha preta aqui, ó. Ó. Meu Deus, que sujeira. Sujeira. Como pode, Floquinho? Você se sujar assim. Você acha certo isso? Olha todo sujo. Tava tão limpinho. E agora? Tomar um banho, né? Vai ter que tomar um banho pra sair. Vai ter que pegar. Tava lá. Tava lá.